E agora, um dos investidores mais respeitados dos Estados Unidos vai contar o seu segredo. Nove milhões de americanos desempregados. O investidor bilionário Warren Buffett, o segundo homem mais rico do mundo, estima-se que ele tenha 62 bilhões de dólares, o que o torna o homem mais rico do mundo. Buffett não é exatamente o que você espera. Mesmo estando no ramo financeiro, ele não tem calculadora nem computador. Ele pensa no amanhã, e isso lhe trouxe bilhões, muitos bilhões. Talvez você vença contra a casa, mas não vai conseguir vencer o Warren Buffett. Buffett fez a sua primeira declaração de imposto aos 13 anos. Mas não é um bilionário qualquer. Não, com certeza não, Matt. É um qualquer com 44 bilhões de dólares. O Warren Buffett tem uma abordagem que não o torna popular entre os seus colegas bilionários. Warren Buffett, o garoto de Nebraska que cresceu para se tornar o mágico de Omaha. O que foi que permitiu que ele se tornasse o homem mais rico do mundo? Como ele fez isso? Tornando-se Warren Buffett. Omaha, Nebraska. Há 70 anos, eu estava na escola, quase um terço da idade do país. E quando estava na escola, eu só tinha duas coisas na cabeça, meninas e carros. Warren Buffett, 86 anos. Patrimônio líquido, 67,3 bilhões. Vamos imaginar que, quando eu terminar, deixarei cada um de vocês escolher o carro de sua escolha. Maravilha, não é? Escolha a cor que quiser. Colocarei um laço nele e estará em sua casa amanhã. E você pergunta, é uma pegadinha? A pegadinha é que este será o único carro que você vai ter em sua vida. O que fará sabendo que este é o único carro que você vai ter? Vai cuidar dele com muito amor? O que eu gostaria de sugerir é que você não tenha só um carro na vida, mas vai ter só um corpo e uma mente. E é só isso que vai ter. E esse corpo e essa mente estão ótimos agora, mas precisam durar uma vida toda. Estou indo para o escritório. Fica cinco minutos de carro. Faço isso há 54 anos. Uma das vantagens desse percurso de cinco minutos é que no caminho há um McDonald's. Então, eu compro alguma coisa. Bom dia. Obrigada por escolher o McDonald's. Pode fazer o seu pedido. Quero um sausage McMuffin com ovo e queijo. Algo mais? Só isso. Obrigado. E eu digo para minha esposa, enquanto me barbeio pela manhã. Vai ser 2h61, 2h95 ou 3h17. Ela coloca essa quantia numa pequena xícara perto de mim. E isso determina qual dos três cafés da manhã eu pego. Certo, 2h95. Aqui está. Como é que vai, senhor? Ótimo. Você está sendo filmado. Eu estou vendo. E aí, pessoal? Quando não estou, me sinto tão próspero. Eu escolho o de 2h61, que são dois salgadinhos de salsicha e como eles com uma coca. Oi, como você está? 13h17 é um sanduíche de ovo com bacon, mas o mercado de ações caiu esta manhã. Então, vou dispensar o de 3h17 e vou pegar o de 2h95. Eu gosto de números. Isto começou quando eu era pequeno. Eu me sentia bem mexendo com números. Eu estava sempre brincando com números de um jeito ou de outro e era divertido ter um bando de meninos apostando que bolinha de gude chegaria no ralo primeiro. Eu tinha muita energia quando criança e era curioso. Eu era sempre o mais novo da classe porque pulei um ano. Sempre fui competitivo. Gostava de ler mais do que as outras crianças. Eu gostava de ler muito. Minha tia Ed me deu uma cópia do Almanac Mundial. Era o paraíso para mim. Ainda posso dizer que a população de Omaha era de 214.006 em 1930. Alguns números você nunca esquece. E muito cedo, acho, que quando eu tinha sete anos ou mais peguei um livro na biblioteca Benson chamado Mil Maneiras de Se Ganhar Mil Dólares. E uma das maneiras indicadas era usando balanças de peso. E eu sentei e calculei quanto custaria para comprar a primeira balança e quanto tempo demoraria para ter lucro com ela para comprar outra. E eu criei tabelas de juros compostos para descobrir quanto tempo levaria para ter uma balança para cada pessoa no mundo. Imaginava todo mundo no país se pesando dez vezes por dia e eu sentado lá como Rockefeller das balanças. A minha mesada era cinco centavos por semana. Mas eu gostava da ideia de ter um pouco mais do que isso e entrei para os negócios muito cedo. Comecei a vender Coca-Cola de porta em porta, vendi chiclete de porta em porta, jornais, a revista Liberty, Lady Rome, o que fosse. Acho que gostei desse jogo desde o início. Mas gosto de ser meu próprio patrão. Por isso gostava de entregar jornais. Eu podia escolher a rota que eu quisesse e ninguém me incomodava às cinco ou seis da manhã. Eu entregava quinhentos jornais por dia e ganhava um centavo por cada, mas em termos de composição aqueles centavos viraram outra coisa. Juros compostos. Einstein disse que os juros compostos era a oitava maravilha do mundo ou algo parecido. E isso lembra aquela história que você deve ter aprendido quando estava no primário de quando o homem fazia um favor para o rei e o rei dizia o que posso fazer por você. E o homem dizia vamos pegar um tabuleiro de xadrez e colocar um grão de trigo no primeiro quadrado. Depois, o dobro disso no segundo e o dobro no terceiro. O rei concordou. E quando percebeu o que 2 elevado a 64 totalizava, ele já estava entregando o reino inteiro. Então é um conceito muito simples, mas com o tempo ele realiza coisas extraordinárias. A Berkshire é uma empresa incrível. Carol Loomis, amiga e ex-editora da revista Fortune. Ele é a única pessoa que, do zero, construiu uma empresa que está entre as 10 primeiras da Fortune 500. A Berkshire é uma empresa de holding. Possui um grande número de empresas separadas que operam independentemente umas das outras e em grande parte da empresa-mãe, a Berkshire Hathaway. Meu favorito. Tudo bem. Vamos saber mais sobre você em um segundo. Assim, temos 70, talvez 80 empresas e pedimos que se comportem de forma que não prejudiquem a nossa reputação na Berkshire, mas elas cuidam das próprias vidas. Outras pessoas cuidam da decoração no escritório. Temos várias coisas por aqui. Originalmente, quando me mudei em 1962, você pode ver isso, eu fui para a biblioteca de Omaha e acho que, por um dólar, comprei sete cópias do New York Times de grandes épocas, como a do Pânico de 1907. Este é um, 1929, obviamente. mas eu queria colocar nas paredes os dias de Pânico Extremo na Wall Street apenas como um lembrete de que qualquer coisa pode acontecer neste mundo. É uma arte instrutiva. Eu nasci em 1930 aqui em Omaha, Nebraska, durante a quebra do mercado de ações. Meu pai perdeu o emprego em 1931, um ano depois que eu nasci. Ele era vendedor de ações e tinha poucas economias no banco, então abriu sua própria empresa. Ele trabalhou durante a depressão. Ele tinha uma empresa de investimentos e, quando lembro, penso, foi preciso ter muita coragem. Bertie Buffett, irmã de Warren. Às vezes, íamos lá aos domingos e podíamos brincar com a máquina de somar. Meu irmão e eu costumávamos brincar juntos e lembro que uma vez ele me disse eu vou ser milionário quando tiver 30 anos ou algo assim. Era algo diferente de tudo que a minha família tinha experimentado, mas ele era incomum mesmo. eu era mais velha e tinha meu irmão e minha irmã. Doris Buffett, irmã de Warren. periodicamente para verificar os negócios, as ações e coisas assim. E quando voltava, ele sempre trazia uma fantasia para cada um de nós e o Warren adorava. Ele era muito bondoso, tranquilo. Era difícil dizer que ele era um gênio naquela época, mas quem pensava nisso? Os primeiros livros que li sobre investimento estavam no escritório de meu pai. Logo, eu li todos os livros do escritório e li alguns deles mais de uma vez. Meu pai tinha vários apelidos para mim. Ele me chamava de bola de fogo às vezes porque eu começava pequenos negócios. Ele não se importava com o dinheiro. Ele acreditava muito em ter um cartão de pontuação interno e nunca se preocupar com o que os outros pensam de você. Se você sabe por que está fazendo o que está fazendo, é o bastante. Eu admirava tudo nele e aprendi as lições dele sem perceber. E a ideia de que todas as vidas têm valor igual é algo que os três filhos sentiram desde o início. Você quer que seus filhos vivam em liberdade? Meu pai se candidatou ao Congresso quando eu tinha uns 12 anos. era uma casa bastante republicana. Fiz campanha para ele, minhas irmãs também, toda a família. Minha mãe era muito inteligente e muito sociável. Ajudou muito na campanha dele. Ela tinha muita ambição e acho que meu irmão Warren puxou muito aquela extrema competitividade da nossa mãe. Ela era incrível em matemática. Ainda existiam aquelas máquinas com manivela para fazer as somas e ela conseguia somar de cabeça mais rápido que a máquina. Ela era realmente incrível nisso. Ela foi muito zelosa cuidando dos filhos, mas não tinha aquela sensação de amor. Ela nos amava, mas não se expressava da mesma forma que meu pai. No país, a única forma permanente de prosperidade é um orçamento equilibrado. A menos que esse objetivo seja alcançado, todos os planos pós-guerra irão desmoronar com as conquistas de Hitler. Vocês ouviram o deputado Howard L. H. Buffett, membro republicano da Câmara dos Representantes de Nebraska. Quando eu tinha 12 ou 13 anos, nos mudamos para Washington e eu fiquei zangado. Eu adorava o mar e perdi todos os meus amigos e então nos mudamos para uma cidade onde eram todos estranhos. Então, fiquei muito triste. Perdi interesse pela escola. Eu tinha prazer em atormentar meus professores. Naquela época, por exemplo, as ações da AT&T eram o que os professores compravam para a sua aposentadoria e decidi deixar meus professores malucos vendendo umas ações a termo porque quando se faz isso não acerta o valor das outras cai. Então, vendi 10 ações da AT&T e levei a confirmação para a escola e mostrei a esses professores o que eu estava vendendo. Eles me achavam chato, mas perceberam que eu sabia muito sobre ações. Lá em casa, minha mãe estava tendo dores de cabeça terríveis e não era legal ficar ao lado dela quando ela sentia essas dores porque ela ficava uma fera, mas nunca em público. Tínhamos medo dela. Quando eu acordava de manhã e ouvia a voz dela, dava para saber pela voz se ia ser um dia ruim ou não. quando ela ficou difícil, as três crianças sentiram. Quando eu cheguei ao ponto mais baixo, decidi que iriam fugir. Então, convenci dois amigos a fugirem comigo. Então, saímos e fomos pedir carona, mas acabamos sendo pegos pela patrulha rodoviária e isso nos assustou demais. É interessante. Meu pai nunca me deu bronca por causa disso, mas ele finalmente disse, você pode fazer melhor do que isso. E apenas dizendo isso, senti como se estivesse decepcionando. Então, de todas as formas, ele estava me ensinando. Nunca me ensinou dizendo as coisas, ele ensinava dando o exemplo. Ele tinha uma confiança ilimitada em mim, mesmo quando eu errava. E isso é muito importante. o melhor presente que eu recebi foi ter o pai que eu tive quando eu nasci. Eu não queria fazer faculdade. Eu tinha 16 anos quando saí do ensino médio e estava comprando ações. Eu estava realmente numa fase ótima e achava que não iria compensar ir para a faculdade, mas meu pai me convenceu a estudar. Ele tinha um colega de quarto que era amigo meu e esse colega disse que estava ficando maluco porque ele estudava o tempo todo e o Warren chegava 15 minutos antes do exame e tirava as melhores notas. Terminei a faculdade em três anos porque tinha créditos e estava com pressa. Eu queria sair. Universidade de Nebraska Quando saí da Universidade de Nebraska, me inscrevi para entrar na faculdade de administração de Harvard. Eles me disseram que seria entrevistado num lugar perto de Chicago. Fui até lá e o homem me entrevistou por cerca de 10 minutos e disse, esqueça, você não vai para Harvard. Aí eu pensei, que vou dizer ao meu pai. Isso é péssimo, mas acontece que foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Universidade de Columbia. naquele verão, eu estava olhando um catálogo e vi os nomes das pessoas que estavam lecionando. Um deles era Grant e o outro era Dodd. Eu tinha lido o livro dos dois, então escrevi uma carta em meados de agosto que dizia, caro professor Dodd, pensei que vocês estivessem mortos. Mas agora que descobri que estão vivos e lecionando em Columbia, eu gostaria de estudar aí. E ele me aceitou. Isso mostra que não se pode prever tudo. Senhores, professor Grant. Ben era um professor incrível, tinha o dom natural e cativava todos. Ben Grant, professor e economista. Os profissionais de Wall Street são mais precisos nas previsões de curto prazo ou de longo prazo. Nossos estudos indicam que você pode optar entre tentar a sorte e aceitar as opiniões de especialistas, mas os resultados são os mesmos em cada caso. Era como aprender beisebol com um profissional. Isso moldou minha vida empresarial. Há duas regras de investimento, segundo Warren, e ele aprendeu isso com Ben Graham. Duas regras de investimento. Regra número um, nunca perca dinheiro. Regra número dois, nunca se esqueça da número um. Ben Graham praticamente cunhou o termo investimento em valor. Ele acreditava em investigar com cuidados demonstrativos financeiros de uma empresa e que, se você comprasse valores, isso iria compensar. Alguns anos atrás, entrei no site da Amazon e comprei esse manual lá. Enquanto revivia minha juventude, outros caras acessavam o Amazon para comprar Playboys antigas ou algo assim, mas eu comprei os manuais de Mood. Quando saí da escola, comecei a vender ações, eu tinha 20 anos na época, mas aparentava ter 16 e agia como se tivesse 12, então eu não era um vendedor muito impressionante. mas o que eu fazia era passar página por página à procura de ações subvalorizadas. É como ver um velho álbum de família? Melhor. Quando saí da faculdade de administração em Colômbia, desenvolvi habilidades muito interessantes em termos de negócios, mas eu não conseguia entender o mundo. Como você era com as garotas naquela época? Péssimo. Fiquei meio por fora dessas coisas por um tempo. Quando fui ao encontro de 60 anos dos alunos da minha escola, encontrei uma mulher que um dia levei no cinema e perguntei se ela se lembrava que filme nós vimos. E ela disse, não, eu não me lembro, mas eu me lembro de uma coisa e eu respondi, do que? E ela disse, você foi me buscar num carro de funerária. É verdade, eu dirigia um carro de funerária quando estava no ensino médio e não foi nada legal ir buscá-la nele em nosso encontro. Houve dois pontos decisivos na minha vida. Um quando saí do útero e outro quando eu conheci a Suzy. Ela era a mulher certa, é, mas demorou um pouco para ela entender que eu era o cara certo. Eu ia ser a colega de quarto da irmã mais nova dele na Northwestern. Suzy Buffett, em 2004. Então, entrei na casa deles e ele estava sentado na cadeira e fez um comentário sarcástico. Aí eu pensei, quem é esse idiota? E foi assim que nos conhecemos. Disseram, o Warren é mais esperto do que imagina. O cérebro dele não para nunca. E meu pai me disse, você precisa entender ele. Você não terá discussões com ele como teria com a maioria das pessoas normais. Mas ele tem um coração de ouro. ele estava totalmente apaixonado por ela e ela por ele. Ela sentava em seu colo o tempo todo e ele acariciava seu cabelo. Isto suavizou. Suzy era muito gentil, atenciosa. Ela era a força de equilíbrio. Eu tive muita, muita sorte. Mas eu era uma pessoa desequilibrada e demorou um pouco. Mas ela ficou lá com um regador e só me nutria e me fez mudar. Alguém disse uma vez que as correntes do hábito são muito leves para serem sentidas até se tornarem pesadas demais para serem quebradas. Eu tinha pavor de falar em público. Não conseguia. Pânico de palco. Eu vomitava. Medo. E sabia que se não cuidasse disso, nunca faria... Então vi um anúncio no jornal para um curso de Day U Carnegie que trabalhava com a habilidade de falar em público. E eu fui até lá. Falando em público e influenciando homens de negócios. Bom sorriso tem o mesmo efeito que o rabo de um cachorro. Eles nos obrigavam a fazer coisas malucas para nos liberarmos, ficar em pé nas mesas e vários tipos de coisas. Se eu não tivesse feito isso, minha vida teria sido diferente. Então no meu escritório, você não vai ver o meu diploma da Universidade de Nebraska. Não verá o mestrado que eu fiz na Universidade de Columbia, mas verá o certificado que consegui no curso de Day U Carnegie. De fato, toda semana o instrutor dava um lápis a quem tivesse feito mais com o que aprendemos na semana anterior. Assim, na quarta ou quinta semana, fiz o pedido à mãe dela e ela aceitou. e ela disse sim. Naquela semana, ganhei o lápis e também fiquei noivo. E foi uma semana incrível. O dia do casamento foi interessante porque eu não enxergava nada sem meus óculos e estava tão nervoso que decidi tirar os óculos para não ver todas aquelas pessoas. Ela tinha 19 anos quando nos casamos. Eu tinha 21 anos. Mas ela era muito mais madura do que eu. Ela era melhor do que eu. Mas quando você se casa, não dá para escolher tipo 14% de bom humor, 17% de intelecto e 22% de aparência. Não funciona assim. Eu sabia que era a decisão certa e foi. Você poderia viver em qualquer lugar do mundo. Por que escolheu Omaha, Nebraska? O que adoro aqui e nasci a cerca de um quilômetro e meio daqui e nunca tive uma experiência ruim em Omaha. Omaha e Nebraska são meus lares. Tudo me lembra um lar. É o ritmo, os relacionamentos. Há muita continuidade, há muita comunidade, muita amizade. É um lugar muito sólido, um lugar amistoso e bom para crescer e para se abrir um negócio. Quando voltei a Omaha, no início de 1956, não sabia o que ia fazer. alguns meses depois que voltei, alguns membros da família disseram o que devemos fazer com o nosso dinheiro. Respondi, não vou voltar a vender ações, mas se quiserem se juntar a mim numa parceria, ficaria feliz em fazer isso. Então, dois meses após ter voltado, montei a primeira sociedade. fiz todos os cheques individualmente, registrei 11 declarações de imposto de renda, cuidei das ações de várias empresas diferentes, eu fui pau para toda a obra durante seis anos. Warren sentava lá em cima, em seu pequeno escritório, e eu levava o nome de uma empresa. Na maioria das vezes, ele sabia muito mais do que ele sabia. Amigo e investidor. Ele sabia quantas ações estavam pendentes, sabia da capitalização, sabia dos ganhos. Era realmente incrível. Quando Warren dizia alguma coisa, significava muito. E acho que todos nós prestamos muita atenção quando Warren tomava uma decisão definitiva sobre algo. Quando conheci Warren, em 1959, reconheci imediatamente que ele era uma pessoa muito inteligente. Charlie Manger, vice-presidente da Berkshire Hathaway. Nos últimos quatro ou cinco anos, o mercado de ações tem crescido bastante, assim prevendo bons negócios que não se materializaram. Talvez o mercado de ações esteja corrigindo uma previsão anterior incorreta, ao invés de fazer uma previsão correta. Ele ganhou muito dinheiro comprando títulos negociados que eram incrivelmente baratos estatisticamente. Pontas de Charuto. Warren estava, na época, lidando com pequenas empresas e seus investimentos eram muitas vezes comprar uma empresa que achava que era uma ponta descartada de charuto, mas ainda dava para dar uma última tragada. E ele queria comprar no momento certo para aproveitar uma última tragada. A primeira parceria começou com 105 mil e 100 dólares. Entrei com 100 e os outros colocaram 105 mil. Então, no início de 1962, me mudei para Keywood Plaza. E quando me mudei para lá, tínhamos 7 milhões de dólares investidos e uma boa quantia era lucro. Eu alugava uma casa. Nunca tive uma casa até aquele momento. E dois anos depois, em 1958, comprei a casa onde moro até hoje. Tivemos três filhos, Suzy e eu. Fomos pais muito cedo, o que acho que foi muito bom. Minha filha Suzy nasceu aqui. Dei o nome de Suzy assim que olhei para ela, porque se parecia com a mãe. Era uma cópia perfeita. E Hall era um garoto cheio de energia, o que tornou as coisas muito difíceis para Suzy por um tempo. Peter nasceu com a personalidade de Suzy. Ele foi uma criança tranquila. Eu descreveria a minha infância como normal, mas quem sabe o que é normal. As pessoas costumam pensar Warren Buffett era um filho de Warren. Ele não era famoso nem rico quando éramos pequenos. O que eu via, principalmente, todo santo dia era consistência. Todos os dias ouvíamos a porta da garagem fechar e depois, como um reloginho, meu pai entrava pela porta. Cheguei e todos jantávamos juntos, o que deve surpreender muita gente. Meu pai costumava meninar para dormir cantando Over the Rainbow. Suzy Buffett Jr., filha de Warren. Por isso eu tenho um apego muito sentimental por essa canção. Sempre tive um relacionamento muito próximo com ele. Eu tenho três filhos muito diferentes e eles têm o mesmo coração que puxaram da mãe. Ela fez a maior parte do trabalho na educação das crianças, o que deve ser uma coisa boa. Eles têm mais qualidades dela do que minhas, o que eu recomendaria. Minha mãe era muito importante para mim quando pequeno. mesmo ficando de castigo com frequência. E era ela quem me castigava, mas ainda era minha melhor amiga. Era uma pessoa que ajudava todo mundo. Mesmo que ela não conhecesse a pessoa ou talvez não concordasse com ela, mesmo assim ajudava. Ela era incrivelmente empática e interessada em cada indivíduo. Ela nunca se importava com dinheiro ou negócios. Ele andava por aí dizendo, eu vou ser o homem mais rico do mundo. E era como alguém que toca música dizer que vai ser hermosa, sei lá. Como é que você sabe? Como alguém pode saber? Entende? Então, tudo bem. Eu não me importo com essas coisas. Eu diria que Suzy fez Warren mudar seu ponto de vista político. Ele cresceu como um jovem republicano. Seu pai era congressista republicano. Mas Suzy via as coisas de modo diferente. Ela era o catalisador. Liberdade! Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto! O Marla, ontem à noite. O que queremos agora? Liberdade! Quando as crianças estavam crescendo, fiquei muito envolvida com os direitos civis. Estava mergulhada nisso. E creio que foi isso que fez de Warren um democrata. Ele ia comigo ouvir os oradores. Lembro-me daquele discurso que Martin Luther King fez, que foi um dos discursos mais inspiradores que já ouvi. Eu venho dizer a vocês a estar... Aquilo mexeu muito comigo. Minha esposa estava comigo. Ambos tivemos a mesma experiência. Foi interessante. Naquele discurso, ele falou sobre a verdade para sempre no andame, durando para sempre no trono. Mas esse andame balança o futuro. Bom, ele acabou morrendo em seis meses, mas aquele andame balançou o futuro. O painel ataca preconceito com o... Minha esposa era mais ativa do que eu, mas eu estava 100% com ela mentalmente. Eu só estava trabalhando um pouco mais em meus investimentos. Mas não fazia diferença o que íamos fazer com o dinheiro depois que o ganhássemos. pensei em empilhá-lo ao longo dos anos e depois ela desmancharia a pilha para abrir uma fundação. E eu era particularmente bom em juros compostos e, portanto, a sociedade se beneficiaria com a espera. Fui geneticamente abençoado com uma certa inteligência que é muito útil no sistema de mercado desenvolvido, onde há muitas fichas na mesa. E eu sou bom nesse jogo. Círculo de competência Ted Williams escreveu um livro, A Ciência da Tacada, e nele fez um retrato de si mesmo com o taco e a zona de strike dividida em 77 quadrados. E ele disse que se esperasse pelo arremesso que estava em seu ponto certo, bateria 400. E se tivesse que dar uma tacada em algo inferior, iria bater 235. E nos investimentos, estou em um negócio que não se pode prever uma bola fora e este é o melhor negócio. Posso olhar para mil empresas diferentes e não preciso acertar em cada uma delas ou mesmo 50 delas. Só preciso rebater a bola certa. E o segredo dos investimentos é apenas se sentar e assistir cada lançamento acontecer e esperar o que estiver em seu ponto certo. E se as pessoas gritarem, rebata, idiota, ignore-as? Há uma tentação para as pessoas agirem demais com as ações porque elas são líquidas. Ao longo dos anos, você desenvolve vários filtros e entende o que chamo de círculo de competência. Então, fico dentro desse círculo e não me preocupo com coisas que estão fora dele. Definir qual é seu jogo e onde vai ter uma vantagem é extremamente importante. O negócio da Berkshire. Eu comprei as primeiras ações da Berkshire em 1962 e era uma empresa têxtil no norte destinada à extinção e era uma ação estatisticamente barata em um negócio ruim. A Berkshire Hathaway estava fechando fábricas e à medida que fechavam isso liberaria algum capital. Então, eles recomprariam ações. Aí, eu comprei algumas ações com a ideia de que haveria uma outra oferta boa em algum momento e venderíamos as ações com lucro modesto. Chegou uma hora em que a gerência me perguntou a que preço nós ofereceríamos nossas ações e respondi 11 dólares e 50 centavos. E a oferta pública saiu alguns meses depois e estava a 11 dólares e 3 oitavos que era um oitavo mais barato e isso me deixou muito bravo. Então, comecei a comprar mais ações. Eu achava que tinha sido enganado pela gerência e em maio de 1965 comprei o suficiente para controlar a empresa e mudamos a gestão. Cúpula da Hathaway que afasta a pós-disputa. Foi uma maneira muito boba de se comportar como Warren contou. Uma das razões pelas quais Warren é bem-sucedido é que ele é brutal ao avaliar seu passado. Ele quer identificar erros e evitá-los no futuro, mas foi um acidente ele ter escolhido a Berkshire Hathaway. Se o presidente não tivesse tentado enganá-lo, não teria havido nenhuma história de Buffett ou Berkshire Hathaway. Se você é emotivo com investimentos, não vai se dar bem. Você pode ter sentimentos sobre a bolsa, mas ela não tem sentimentos. Analisando hoje, é interessante. Eu não tinha percebido, mas aquela proposta de venda ocorreu cinco dias depois da morte do meu pai. E se isso teve efeito sobre mim, eu não sei. A voz de Buffett se cala aos 60 anos. Câncer leva ao congressista. Lembra-se da última conversa com seu pai? Sim, mas não quero falar nisso. acho que isso o magoou. Mas Warren seguiu em frente. Warren e eu podíamos olhar para os nossos pais e ver o que fizeram de certo e errado. O pai de Warren era um visionário de direita antiquado. E era tão firme sobre isto que Warren decidiu que era um erro. Era confuso para ele ser um idealista dessa maneira. Ele amava o pai, mas não queria se tornar um verdadeiro defensor de nada. Minha política tornou-se mais evidente depois que meu pai morreu. os direitos civis mudaram o meu ponto de vista. Em 1776, Thomas Jefferson escreveu que todos os homens são criados iguais. E quando fizeram a Constituição, decidiram que não, apenas três quintos de uma pessoa se você fosse negro. Isso é loucura. Eu estava falando com ele um dia sobre um problema racial. E ele me disse, espere até as mulheres descobrirem que são as escravas do mundo. quantos homens estavam cientes disso? E até mesmo mulheres. O exemplo inicial é a minha mãe. Ela veio de uma geração onde a principal função da esposa era ajudar o marido no trabalho. E minhas irmãs são tão inteligentes quanto eu. Têm personalidades melhores do que eu tinha, mas receberam a mensagem de muitas maneiras diferentes que seu futuro era limitado. E eu recebi a mensagem de que o céu é o limite e que não era devido à falta de amor ou qualquer coisa assim. Era cultura. Por outro lado, é animador porque se olhar para o que este país conseguiu usando apenas metade do seu talento, pensem no potencial para o futuro. Sou bastante animado com o futuro do país e parte da razão é que nós, por algumas decisões idiotas, deixamos metade do talento de lado. Warren Buffett, ícone feminista. Warren é a pessoa mais racional que já conheci. Charlie Munger seria um rival próximo. E Charlie se tornou um homem de quem Warren dependia muito. Acho que as suas primeiras experiências na era da ponta de charuto o convenceram de que não era exatamente onde ele queria estar. Aos 35 anos, Warren já controla um fundo de 45 milhões. Ele ganhou muito dinheiro por bastante tempo fazendo o que tinha aprendido com Ben Graham e comprevações muito baratas. Se fossem baratas, ele não se importava se era uma empresa ruim ou com uma gestão ruim. Ele sabia que ganharia dinheiro de qualquer forma só porque era barato. Charlie Munger causou um grande impacto em mim, me orientando para olhar para empresas maravilhosas com preços justos ao invés de empresas justas com preços maravilhosos. Isso foi extremamente importante porque permitiu que a Berkshire subisse de uma maneira que seria impossível de outra forma. Pois não? Quais são as principais características que você procura nas empresas antes de fazer o investimento? Procuro algo que crie um força ao redor. Forços. Temos uma empresa chamada Seas Candies na Costa Oeste. Caixa de Chocolate Seas Candies. Se você der uma caixa desse chocolate para a sua namorada no primeiro encontro e ela te beijar, conquistamos você, entende? Podemos aumentar o preço amanhã e você vai comprar a mesma caixa. Você não vai brincar com o sucesso. Então, o segredo disso é a resposta. Você não quer ir para casa no dia dos namorados e dizer para sua esposa ou namorada, de preferência que sejam a mesma pessoa. Você não diz, querida, comprei o mais barato. Não funciona. Preço é, em certo grau, imaterial. Se você tem um castelo econômico, as pessoas vão querer tirar esse castelo de você. Então, é melhor ter um foço e um cavaleiro no castelo que saiba o que está fazendo. Você não está comprando um bem. Está comprando um nome, comprando uma marca, comprando uma verdadeira franquia. E Charlie era mais responsável por isso do que qualquer um. éramos sócios mentais desde que nos conhecemos. Quero saber, 50 anos atrás, como foi quando conheceu Warren? Eu achei um prodígio e ouvi muitas críticas. Minha esposa disse, por que sente tanto respeito por esse jovem de cabelo curtinho que não come verduras? Ele é inteligente, tem um intelecto maior do que o meu. e é magnífico em condensar ideias importantes em apenas algumas poucas palavras. Se você não está interessado no cenário econômico agora, está mentalmente morto. Charlie não tem tato. Certo, vamos falar um pouco sobre banqueiros. Charlie, na sexta, os comparou a viciados em heroína. Sim, o Charlie é engraçado, mas eu não teria escolhido isso. Uma vez escrevi sobre ele que quando entregara a humildade, ele não recebeu sua parte. A maneira ideal de gerenciar uma sede é ter um homem, de preferência acima de 80, sentado num escritório sozinho. Qualquer outra coisa é pura ostentação. Ele é sempre honesto no que me diz, então eu o escuto. O que aprendi com o Charlie de Ben Franklin. Nunca tivemos uma discussão. Apenas deixamos as coisas seguirem. Suponha que o Warren não queira fazer algo que eu teria feito e suponha que isso aconteça quatro vezes em 40 anos ou mais. Que diferença isso faz para mim? Tudo está funcionando muito bem. Nós dois sabemos que nos damos melhor com ética. Warren não está interessado em ganhar dinheiro enganando pessoas. as opiniões de Warren sobre os banqueiros de Wall Street não agradam às mães deles. Warren Buffett e Wall Street, amigos de conveniência. Ele acha que a maioria não serve para seus clientes. Eles servem para seus próprios interesses comerciais. No final dos anos 60, havia uma avalanche de manobras contábeis e fusões construídas sobre contas falsas e pessoas enganosas. Foi uma época em que muitos charlatões prevaleceram em Wall Street e foram aplaudidos por Wall Street. E eu entendi como era o jogo, mas não queria jogá-lo. Então, encerrei a parceria no final de 1969 e assumi o título de presidente da Berkshire Hattery. Buffett planeja fechar a financeira. Acho que a moderna Berkshire é basicamente um reflexo de Warren. Ninguém entra para ver o mágico. Ninguém, de jeito nenhum. Construí um negócio que combina comigo. É loucura passar a vida pintando se está pintando um quadro para o qual não quero olhar. Resolvo pintar meu próprio quadro nos negócios em uma tela ilimitada de certa forma. O monstro da Lagoa Negra é um tipo diferente de lugar. Estrelando Warren Buffett e Charlie Munger. Eu trabalho com um grande grupo de pessoas que torna a minha vida muito fácil e que cuida bem de mim. Temos 25 pessoas no escritório e se olhar para o passado são exatamente as mesmas 25. Exatamente as mesmas. Não temos comitê na Berkshire. Não temos um departamento de relações públicas nem relações com investidores nem conselho geral. Não temos um departamento de relações humanas. Não fazemos as mesmas coisas que os outros fazem por uma questão de forma. É exatamente a vida que eu gosto. E não é trabalho para mim. É só um jogo. Gosto de coisas tranquilas. Eu fecho a porta no escritório porque não quero ouvir ninguém falando lá fora. E ainda passo cinco ou seis horas por dia lendo. É incrível as coisas das quais ele se lembra. É como um pequeno computador. Continua achando que o disco rígido vai ficar sem espaço, mas não. É uma das pessoas mais inteligentes que conhecemos. Bill e Melinda Gates, amigos de Warren. A mãe de Bill estava tentando convencê-lo a ir à casa da família em um Rude Canal para conhecer o Warren Buffett. E ele estava resistindo porque estava ocupado com a Microsoft e disse, Mãe, tá bom, eu vou para o almoço. Então, nós dois fomos de avião para lá relutantemente porque ele comprava e vendia ações. Por isso, achei que o Warren não iria me interessar e não parecia ter algo a acrescentar. Acontece que estava completamente errado. Soubemos naquele dia que seríamos amigos. Na verdade, nós nos demos muitíssimo bem. Pouco depois de conhecer Bill Gates, o pai de Bill pediu para nós escrevermos num pedaço de papel uma palavra que melhor descreveria o que mais nos ajudou. Bill e eu, sem ajuda um do outro, escrevemos a palavra foco. Foco. Foco sempre foi uma parte forte da minha personalidade. Se eu me interesso por algo, fico muito interessado. Se eu me interessar por um novo assunto, quero ler sobre ele, falar sobre ele e quero conhecer pessoas que estejam envolvidas nele. Nós adoramos trabalhar muito. Nenhum de nós gosta de coisas frívolas. Ele não entende muito de cozinha ou arte ou uma enorme variedade de coisas. Não sei dizer a cor das paredes do meu quarto ou da minha sala. Não tenho uma mente que se relaciona bem com o universo físico, mas o universo dos negócios acho que compreendo razoavelmente bem. A capacidade de Warren de avaliar pessoas e empresas é uma coisa mágica. Ele é o melhor nisso de todos que conhecemos. Todos deveríamos tentar ser 20% do que ele é. Gosto de sentar e pensar e passo bastante tempo fazendo isso. E às vezes é bastante improdutivo, mas acho agradável pensar particularmente sobre negócios ou problemas de investimento. Eles são fáceis. São os problemas humanos que são os mais difíceis. Às vezes, não há boas respostas para os problemas humanos, mas quase sempre há uma boa resposta para o dinheiro. Ele era um gênio. Às vezes, os gênios são solitários e isolados naturalmente. ele não se adaptava muito bem. Ele era engraçado, um homem humorístico que talvez tivesse um forço ao seu redor porque sentia medo e ele não conhecia ninguém que quisesse deixar entrar em sua vida. E até hoje, eu não sei, ninguém o conhece como eu. Provavelmente, qualquer esposa diria isso, mas... Ele é um solitário de certa forma e é difícil de se conectar a nível emocional porque esse não é o seu modo básico de operação. ele estava lá fisicamente, mas ficava lá em cima lendo o tempo todo. Eu sempre disse à minha mãe que temos que falar em refrões. Aprendi isso cedo. Se você tiver um assunto demorado, a menos que tenha explicado a ele antes que vai ser uma coisa longa e precisa que ele escute, você o perde. e para qualquer que seja o pensamento gigante que ele tenha na cabeça no momento em que ele estava pensando antes de você falar e para onde ele quer voltar. Ele não é como o resto de nós. Acho que meu pai não prestava muita atenção nos outros, mas você é um pouco cego às vezes para que as outras pessoas possam estar fazendo nos bastidores. E faltava um pouco disso no meu pai. O Warren não consegue encontrar um interruptor de luz e deve ser minha culpa. Uma vez, anos atrás, quando as crianças eram pequenas, eu me senti muito doente. Peguei uma gripe, deitei na cama e disse para o Warren, pode me pegar uma vasilha ou tigela na cozinha? Talvez eu não chegue ao banheiro. Estou enjoada. Ele disse, certo? Então ele desceu até a cozinha e ouviu um bang, bip, bum, bang. Aí ele subiu e me trouxe um escorredor. Olhei para aquilo e disse, querido, isso tem buracos. Oh, está certo. Ele desceu correndo. Ouvi a barulheira de novo e ele subiu e trouxe o escorredor dentro da forma de biscoitos. A proximidade física para o Warren nem sempre significa que ele está lá com você. ele é muito cerebral, sabe? Por isso aprendi a ter a minha própria vida. Éramos duas linhas paralelas e... mas muito conectadas quando ele estava aberto a se conectar. Eu fiz uma piada com ele uma vez. Eu disse, poderíamos fazer uma gravação da mamãe gritando, tchau, Warren, voltarei mais tarde e depois fazer a porta bater. Você iria pensar que ela estava aqui. Ele não sabia o que ela fazia a maior parte do tempo. assim que Harry e eu saímos de casa, quando ficamos mais velhos, ela começou a ver melhor as coisas e começou a tentar descobrir como poderia pelo menos ter um pouco mais do que ela chamou de espaço para si mesma. Os piores erros envolvem não compreender outras pessoas tão bem quanto poderia. Ela saiu de Omaha em 1977 e não há muito o que dizer sobre isso. Foi arrasador para ele. Eu fui para casa porque eu não posso dizer que fiquei brava com ela exatamente, mas eu fiquei pensando, como pode deixá-lo? Ele é tão... Ele não consegue viver sozinho. Então, minha mãe pediu para um monte de amigas ficarem de olho nele. e Astrid era uma delas. Eu liguei para Astrid e disse, Astrid, cuide de Warren. Faça sopa para ele. Vá lá e cuide dele, porque ele não vai conseguir. E demorou um tempo para ele entender, mas ele entendeu. Eu disse, não vou deixar você, porque estarei onde você quiser, quando você quiser. Minha mãe mudou-se para São Francisco e uma das razões para ela ter saído de Omaha foi porque ela sentia que estava meio presa nesse ambiente onde todos sabiam quem ela era e não poderia ter a sua própria identidade. Ele sabia que ela precisava fazer algo e ela realmente reconhecia que o dinheiro nos deu uma escolha de diversas maneiras que muitas pessoas não têm. Uma época o Warren foi criticado. Diziam que era um homem muito rico, que estava ficando cada vez mais rico a cada ano e que não doava muito dinheiro. Foi uma crítica terrível de algumas pessoas e o Warren nunca disse nada a respeito. O mais importante em ganhar dinheiro é o tempo. Você não precisa ser particularmente inteligente, só precisa ser paciente. Suzy não quis esperar tanto quanto eu, mas ela nunca gostou de juros compostos como eu. É uma coisa da qual discordamos. Cuido de uma fundação agora. Acho que devemos doar mais dinheiro. Mas entendo por que não fazemos isto. Porque é negócio. Para mim, o dilema disso é que não era o dinheiro em si. Dá para ver isso pelo modo que ele vive. Ele não compra pinturas enormes nem constrói casas grandes ou algo assim. é tudo mental com ele e o dinheiro é o cartão de pontuação. Ele costumava me dizer todo mundo pode ler o que eu leio. É um campo de igualdade. E ele adora isso porque é competitivo e está sentado lá sozinho em seu escritório lendo coisas que todo mundo pode ler. mas ele adora a ideia de que vai vencer. Vou lhe dizer como se faz isso. Já viu um malabarista com 25 garrafas de leite? Como ele conseguia fazer isso? A resposta é que ele começou com uma garrafa depois duas, treze, continuou fazendo isso logo estava com 25 e foi assim que fizemos. Basicamente, começamos com o dinheiro. o toque mágico de Buffett para seguradoras de carro. E acabamos comprando um grupo de empresas, incluindo companhias de seguros. O seguro é, por si só, um negócio rentável, mas tem a vantagem adicional de criar algo que se chama float. Prazo de compensação. E isso é o dinheiro que fica no Berkshire, enquanto um crédito fica à espera para ser pago. E Warren acabou tendo uma extraordinária capacidade de usar o dinheiro aguardando compensação para comprar as empresas que alimentaram o crescimento da Berkshire. Blue Chip sobe de preço. Em 1983, a senhora B investiu em seu negócio vendendo o controle por 55 milhões de dólares a uma empresa do investidor Warren Buffett. Buffett compra 80% da Borshine. Warren era um especialista em jornais. Ele se interessava pelo Washington Post porque eu tinha como uma empresa muito subestimada. De entregadora a dono, Buffett compra stocks do Post. Ele me escreveu uma carta, cara... Kay Graham, editora do Washington Post. ...5% da sua empresa e lhe desejo tudo de bom. É uma ótima companhia. Eu sei que é de Graham e que ele a administra e tudo bem por mim. Eu pensei, puxa, esse cara é ótimo. Ele costumava vir às reuniões da diretoria com cerca de 20 relatórios anuais e me fazia ver todos eles. Era como estudar a administração com Warren Buffett. Kay Graham apresentou Warren para o mundo de Washington, um grupo totalmente diferente do que ele jamais havia conhecido. Ficou claro que trabalhar com Kay lhe deu um tipo diferente de confiança e ele era a estrela. A história de Warren Buffett. 1986, patrimônio líquido 1,4 bilhão. O mágico de Omaha está construindo sua imagem e se divertindo. As ações da Berkshire subiram mais de 2 mil por cento. Já é hoje uma das maiores capitalizações de mercado do mundo e pode crescer ainda mais, já que Buffett não mostra sinais de redução do ritmo. E como ele fez isso? Investindo no que ele conhece e entende. Boas e antigas marcas americanas como Coca-Cola, Fruit of the Loom e Dairy Queen. O que o inspirou? Isso me inspirou. Compre o que você gosta, é isso? Sim, exato. Buffett elogia Coca-Cola e as ações decolam. Hoje, a Coca-Cola vai vender quase 2 bilhões de uma forma ou outra de produtos. Se você receber um centavo a mais por dia, um centavo por produto, são 20 milhões de dólares por dia, 7.3 bilhões de dólares por ano a partir de cada centavo a mais. Quando você tem a Coca-Cola, você tem um pedacinho da mente de bilhões e bilhões de pessoas. É muito bom. E quem tem mais notas de 100 dólares hoje? O nome dele é Warren Buffett e ele desbancou Bill Gates como o empresário mais rico do mundo. 1996, patrimônio líquido 15 bilhões. E o propósito da reunião de quarta é discutir o plano da empresa Berkshire Hathaway para comprar a ferrovia Burlington Northern. Valorizado em 26 bilhões de dólares, esta seria a maior aquisição de Buffett. 2006, patrimônio líquido 46 bilhões. Ele criou a Berkshire praticamente do nada e ela se transformou em centenas de bilhões de dólares no mercado. Ninguém mais tem um histórico assim. Ele queria ter uma excelente reputação de que não estragaria as coisas quando adquirisse um negócio. Ele manteria a mesma administração. Ele estava criando uma reputação que iria compensar depois. Berkshire Hathaway em 2016. E ele sempre foi construindo desde que o conheci. Receita 210 bilhões 821 milhões. Leva 20 anos para construir uma reputação e leva 5 minutos para perdê-la. quando Warren fez seu investimento na Salomon. Warren comprará 12% da Salomon. Juntamente com muitas outras que ficaram espantadas porque ele estava falando de modo muito crítico sobre banqueiros de investimento e sua ganância. E aí estava ele investindo nisso. A Salomon Brothers era conhecida por ser um membro do clube. Warren e Charlie estavam na diretoria. E Charlie não podia suportar o que estava acontecendo lá e não gostava da cultura. E logo depois que eles se envolveram a coisa explodiu. Em 1991 num terrível dia de agosto recebi um telefonema e dois superiores da Salomon estavam na linha e disseram nós temos um problema. Este é um noticiário da noite da NBC. Boa noite. É o tipo de escândalo que sacode Wall Street e levanta questões. Questões sobre a integridade de nossas instituições financeiras. A gigantesca empresa de valores imobiliários Salomon Brothers está sendo investigada por negociação imprópria de títulos do Tesouro. A Salomon admitiu que ultrapassou o limite de negociação de títulos do governo pela compra de títulos em nome de um cliente que nem sabia sobre o negócio. A Salomon Brothers está sob investigação pelo Departamento do Tesouro, o Banco Central, a SSE e o Departamento de Justiça. Mais importante do que o destino da própria empresa é o impacto que suas ações podem ter na confiança pública e na credibilidade do mercado americano no mundo todo. A empresa devia 150 bilhões de dólares, devia mais dinheiro do que qualquer outra empresa privada nos Estados Unidos na época. E naquela noite eu me encontrei com um homem que dirigia a agência do Banco Central em Nova York, que a propósito era o xerife. E eu disse, eu nunca devia tanto dinheiro assim. Já fiz uma pequena hipoteca para uma casa, mas 150 bilhões é um pouco chocante. Eu esperava que ele dissesse, não se preocupe, vamos lhe dar algumas semanas para respirar. Mas ele me disse, prepare-se para qualquer eventualidade. Empresa proibida de adquirir títulos. Salomon punida pelo Tesouro Nacional. Hoje, mais cedo, o Departamento do Tesouro Americano anunciou que suspendeu a participação da Salomon Brothers em futuros leilões. Mais um abalo com escândalos e cicatrizes para Wall Street. Bolsa de Valores de Nova York. Estavam dizendo, você é uma força do mal e não queremos que negociem nossos títulos. Foi um grande problema para Warren e ele achou que nesse momento sua reputação estava em jogo. Warren tinha 24 horas para se decidir se iria em frente ou bateria em retirada. Acho que naquele momento a Salomon Brothers poderia ter entrado em falência e Warren ficou firme e assumiu a responsabilidade. a Salomon. Certo. Eu sou o Warren Buffett. Fui eleito presidente interino da Salomon algumas horas em uma reunião da diretoria. Por que foi necessário sua intervenção e quais suas demandas administrativas? Acho que foi necessário intervir, porque eu faria o que fosse necessário para extrair qualquer informação sobre o que aconteceu antes e faria tudo o que pudesse para garantir que as coisas saiam certas no futuro. O senhor está satisfeito com que... Tive que convencer o Tesouro de que o que foi feito no passado foi horrível e estúpido, que eles tinham todo o direito de estarem furiosos conosco. Mas esta empresa empregava oito mil pessoas e ia acabar fechando a menos que nos deixassem continuar. O Warren acreditava que havia um cenário grande demais para fracassar. O termo não foi usado antes, mas ele acreditava que com a Salomon isso não iria acontecer. E se a Salomon caísse, levaria outras partes importantes da Wall Street com ela. Era como uma sentença de morte do Tesouro, então liguei para eles. Nick Brady era o secretário e eu implorei pela minha vida. Tenho certeza que minha voz estava tremida e eu disse, Nick, este é o dia mais importante da minha vida. E eu sentia que ia ser um desastre colossal. Ele não tinha certeza se eu estava certo. Ele deve ter pensado que eu estava errado, mas ele sabia que eu estava sendo sincero. Salomon retoma seus privilégios a pós suspensão. Ele modificou a ordem e nesse caso específico isso foi um endosso. Foi importante. Isto salvou a Salomon. Nick Brady cedeu com o Warren porque confiava nele. Isto mostra como é útil ter uma boa reputação na vida. Agradeço a oportunidade de comparecer diante desta subcomissão. Gostaria de começar pedindo desculpas pelos atos que nos trouxeram aqui. Uma nação tem o direito de esperar que suas regras e leis sejam obedecidas. Mas eu também pedi a cada funcionário da Salomon que fosse seu próprio agente de conformidade. Depois de obedecerem todas as regras, quero que os funcionários se perguntem se estão dispostos a ter qualquer ato contemplado, publicado no dia seguinte, na primeira página de seu jornal local, para ser lido pelos cônjuges, filhos e amigos. Se eles seguirem este teste, não precisam temer minha outra mensagem para eles. Perca dinheiro para a empresa e vou ser compreensivo. Perca um fio da reputação para a empresa e vou ser implacável. Vou responder as perguntas. 50ª reunião anual de acionistas da Berkshire Hathaway. Faz 50 anos desde que assumi formalmente o controle da Berkshire Hathaway e passo a passo criamos algo que é que eu sonhava que poderíamos criar com o tempo. Mas levou muito tempo para fazer isso. Nunca parecia que estávamos fazendo tanto progresso em dia nenhum, mas os juros compostos funcionam. Quando você pensa em 50 anos atrás, quando fundou esta empresa, imaginou que ela seria a 5ª maior do mundo? Não. Não imaginei. Mas se eu estivesse pensando nisso, não teria pensado em termos de ser o 5º, o 4º ou o 3º. Você ia querer ser o número 1. Sabe, se você vai sonhar, sonhe alto. Joguem. Bill Gates ganhou. Bill Gates ganhou. Uma reunião de acionistas da Berkshire Hathaway é um festival divertido, uma espécie de festival para as pessoas irem todo ano. É uma chance para nos divertirmos e conhecermos pessoas que nos confiaram seu dinheiro. costumava ser apenas 30 pessoas numa cafeteria e agora temos um enorme espetáculo público. A celebração também é fazer um grupo de pessoas trabalhar bem juntas. É uma celebração. Estamos felizes por você estar em nossa reunião. Não se esqueça de verificar nossas mercadorias. Vamos vender C-Scanli e Del Bars e seguro para todos os seus carros. Porque é comprar, comprar, comprar tudo o que vai ver no show de Berkshire. Ele realmente ama o que faz. Amo você, Warren. Ah, sim. Acho que os investidores que estão na Berkshire Hathaway se veem como parte de uma comunidade. Um, dois, três, sorria. Há mais detentores a longo prazo da Berkshire do que de outra empresa. As pessoas consideram uma religião. Eles não compram com a ideia de que vão vender semana que vem. A maioria compra com a intenção de guardar para sempre, como fariam ao comprar uma fazenda ou um apartamento. Na Berkshire, todos recebem as mesmas informações do relatório anual. Não nos reunimos com analistas. Não estou interessado no que eles acham da Berkshire. Estou interessado no que os donos da Berkshire acham da empresa. ele saiu de uma parceria privada onde as pessoas que conhecia estavam confiando nele e tinha parentes como parceiros. Eles não eram ricos e quando a coisa ficou maior ele começou a tratar os outros como tratava seus parentes. Em termos do nosso sentimento em relação às pessoas que são acionistas, nós as consideramos parceiras. Não são um grupo de pessoas sem rosto e é por isso que na reunião anual adoro ver 40 mil delas. Dá um significado real ao que fazemos todos os dias. Vamos tentar. nós temos muito amor e respeito um pelo outro e isso nunca mudou. Não vou a muitos eventos em Omaha porque acho que Astrid mora lá com ele e é ela quem deve fazer isso. Então fazemos vários tipos de coisas. pode parecer estranho para os outros mas eu sempre penso quem se importa se estiver funcionando com as pessoas que estão diretamente envolvidas quem se importa com o que os outros pensam. E minha mãe e Astrid eram muito próximas. Elas realmente se adoravam e acho que minha mãe ficou feliz por ela estar lá porque ela amava o meu pai. Queria que cuidassem dele que ele fosse feliz e não há ninguém melhor do que Astrid. Ela ama meu pai e não se importaria se ele não tivesse um centavo. Astrid viveu comigo por um longo tempo. Ela fez maravilhas por mim. Funcionou bem mas acho que não vai funcionar para outras pessoas necessariamente. Suzy e eu nos amávamos e nos admirávamos. Estávamos totalmente em sintonia com o que o outro estava fazendo mas éramos dois indivíduos diferentes. A primeira vez que Warren veio para São Francisco vamos caminhar. Ele olhou ao redor e não... Ele não é muito visual. Ele olhou ao redor e disse esta é realmente a sua cidade. Sou muito atraída pela cor, pela luz, pela forma e a natureza. E ele achou que seria um bom lugar para mim. Ao longo dos anos desenvolvi uma melhor compreensão da natureza humana. Posso aprender muito sobre investimentos com o livro mas você não aprende tanto sobre seres humanos. Você precisa de algumas experiências e estou mais sábio com relação a isso do que há 40 ou 50 anos embora não possa recitar os números da mesma forma que fazia antes. acho que o que fazemos reflete outubro de 2003 e isso é verdade para todos nesta sala. Se você faz o trabalho que eu faço encontra os melhores seres humanos do mundo. Pessoas que fizeram uma escolha não para ganhar dinheiro mas para servir outros seres humanos. É o melhor tipo de vida que alguém poderia ter. eu estava com ela no Arizona na conferência das mulheres mais poderosas da Fortune quando ela me disse que tinha feito biópsia e eu não pensei muito a respeito disso. Então fomos para casa e o resultado da biópsia não foi bom era câncer de boca estágio 4. Eu estava indo para uma reunião de diretoria na Índia e me lembro de dizer a ela vejo você quando voltar e ela raramente chorava e ela começou a chorar e disse você precisa ficar aqui e precisa vir para a cirurgia. Estávamos todos lá no dia em que ela foi fazer a cirurgia naquela manhã. Meu pai é engraçado ele certas coisas ele não pode ele não consegue a ideia de algo acontecer com ela foi para ele a pior coisa que poderia acontecer. Ela sabia que ia ser muito difícil ela sabia que a recuperação ia ser brutal então acho que ela fez a cirurgia pelos outros. Foi uma cirurgia difícil ela não podia falar não podia engolir não podia comer mas ela saiu dessa e eu fiquei com ela nos quatro meses seguintes e meu pai vinha todo fim de semana e em poucos meses ela estava melhor julho de 2004 ela e meu pai foram para Cody, Wyoming como faziam todos os anos com um grupo de amigos e meu pai ligou eram sei lá oito horas da noite ou coisa assim e ele disse aconteceu uma coisa com a mãe estou na ambulância você precisa vir eu pensei que tivesse acontecido algo com meu pai eu não sei porque eu pensei isso mas acho que pensei que minha mãe tinha se recuperado foi bem sucedida e por que aconteceria alguma coisa com ela foi horrível e um choque ela estava bem estava bem eles foram para Cody ela estava bem eles estavam jantando e ela não se sentiu bem depois do jantar e sofreu o derrame fomos para o quarto do hospital e meu pai estava lá ele ficou sentado lá a noite toda segurando a mão dela fiquei tão orgulhosa dele porque quando chegou a hora ele sabia o que deveria fazer e fez que não era nada então meu pai foi dormir e eu sentei ao lado dela e ficava colocando a mão no coração dela para ver se ela estava respirando e uma hora eu não senti nada então eu chamei a enfermeira e disse você pode vir aqui e ela disse ela se foi então devo admitir um dos piores momentos da minha vida foi acordar meu pai para dizer isso a ele é uma coisa muito estranha o amor você não pode se livrar dele se tenta dar amor recebe mais em troca se tenta se prender nele você o perde Suzy realmente me reequilibrou ela acreditou em mim ela me reequilibrou eu não só me transformei na pessoa que sou hoje como não teria realmente não seria tão bem sucedido nos negócios e ela fez de mim uma pessoa completa ele ficou triste essencialmente quieto introspectivo por um tempo sabe meu pai é um solitário e tinha vivido basicamente uma vida solitária acho que ele acabou entendendo como ia atravessar esse túnel e sair do outro lado na minha cabeça na época eu pensei Deus não sei se ele vai sair da cama mas ele saiu junho de 2006 bem-vindos sou Patty Stonecipher presidente da fundação Bill e Melinda Gates e agradecemos que tenham vindo hoje sobretudo porque mandei um convite vago e de última hora pedindo que viessem conversar com Bill e Melinda sobre o futuro da filantropia então vamos começar tenho o prazer de apresentar um bom homem cuja grande decisão vai mudar o mundo Warren Buffett uma notável decisão esta noite de um dos homens mais ricos do mundo o mega bilionário Warren Buffett diz que está doando a maior parte de sua fortuna para a caridade Buffett prometeu dar a maior parte de sua fortuna para a fundação Bill e Melinda Gates e dar mais de 15% do seu dinheiro para fundações criadas por seus três filhos e sua falecida esposa Susan um ativista global essa grande decisão mas com a sua morte tive que repensar na melhor maneira de doar o dinheiro para a sociedade e de usá-lo de maneira mais eficaz e vi a resposta me olhando nos olhos foi completamente inesperado foi incrível o Warren Buffett a maior doação filantrópica da história foi a que ele fez naquele dia gostaria de pedir as pessoas que representam as várias fundações que venham aqui as três primeiras são fáceis vou assinar pai tenho orgulho do que está fazendo e sua mãe também teria com amor seu pai quando ele escreveu a carta para nós colocou algo nessa carta que foi incrivelmente importante para mim que foi exatamente como a nossa fundação se comporta que é se você vai tentar rebater todas as bolas não vai fazer muitas coisas que são importantes mas se você estiver disposto a errar algumas vezes você realmente pode mudar algo grande eu me sinto ótimo que meus três filhos dirijam uma fundação cada um que combina seus interesses especiais seja educação inicial ou agricultura em áreas onde as técnicas para a utilização de pequenos terrenos pode proporcionar uma série de melhorias de todos os tipos vacina o que for mais poderosa que a doação de Buffett é a mensagem que ele está enviando para outros americanos ricos que aqueles que têm menos neste mundo deveriam se beneficiar daqueles que têm mais desafio de 600 bilhões em toda a minha vida tudo o que eu gastei será um pouco menos que 1% de tudo o que eu fiz os outros 99 irão para os outros porque não tem utilidade para mim então é bobagem não transferir essa utilidade para pessoas que possam usá-la não serve para mim sou tão orgulhosa do que fazemos quase choro em cada reunião da diretoria porque acho que ela ficaria tão orgulhosa e esse é o meu maior trabalho na minha opinião é ter certeza de que cada centavo é gasto da maneira que ela iria querer seja você quem for nesta vida não pense que desperdiçou um monte de energia amor e tempo em algo inútil eu sempre achei que me casaria com um reverendo um médico ou alguém que prestasse um serviço valioso às pessoas e o fato de ter me casado com alguém que faz pilhas de dinheiro é realmente a antítese de tudo que já pensei mas sei o que ele é e ele é não há um ser humano melhor do que ele a verdade é que estou aqui nessa posição por questão de sorte quando nasci em 1930 a probabilidade de eu nascer nos Estados Unidos era de 40 por 1 eu ganhei a loteria ovariana naquele primeiro dia acima de tudo era do sexo masculino se considerar que havia 50% de chance disso acontecer a probabilidade de nascer um homem nos Estados Unidos na época muda para 80 por 1 isso foi extremamente importante na minha vida pensar que sou superior a qualquer outro ser humano é não posso seguir essa linha de raciocínio perfeito tudo bem boa sorte acho que tive sorte de ficar ao lado de Warren Buffett enquanto ele estava se tornando Warren Buffett ele se desenvolveu ao longo dos anos se ampliou seus valores se estendem por toda sua vida ele quer levar uma vida que ele e seu pai se seu pai ainda estivesse vivo diria que era boa formando a da classe de 1921 Howard Buffett acho que ele vai acabar nos livros de história daqui a 100 anos não sei que papel vão atribuir a ele ele será famoso pelo que fez como investidor ou como filantropo mas Warren disse que sua ambição na vida é ser um professor o mundo é um grande filme para assistir mas você não quer andar como sonâmbulo pela vida o importante a fazer é procurar o trabalho que você aceitaria se não precisasse de emprego e a vida vai ser maravilhosa enfim você pula da cama de manhã porque está ansioso para viver seu dia durante mais de 60 anos eu fui trabalhar dançando só porque estou fazendo o que amo fazer e me sinto com muita sorte certo classe dispensada boa noite você tem medo da morte? não, não tenho tive uma vida fantástica eu sinto o que vai acontecer e não sei o que acontece depois eu sou agnóstico então pode ser terrivelmente interessante ou não ser nada interessante vamos descobrir mas fisicamente estou bem depreciado estou abaixo do valor residual mas isso não faz qualquer diferença não interfere em meu trabalho em minha felicidade nem em meu pensamento não sinto que minha alegria pela vida diminui nem meu entusiasmo pela vida na verdade de certa forma o jogo do qual participo fica mais interessante o tempo todo é um jogo competitivo é um grande jogo e gostei muito dele em 2006 aos 76 anos Warren estava casado com a Street até o ano de 2016 Warren Buffett havia doado 24,3 bilhões em ações da Berkshire Hathaway as ações restantes valem atualmente mais de 63 bilhões depois de aplicar os juros compostos o total será de mais de 100 bilhões essas são as instituições para as quais Warren fez doações tornando-se Warren Buffett e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto